Música E aqui o Grande Amigo Com 95 Então vou contar uma parte Da história da minha vida Quando eu vim de faxina Que hoje é Itapeva Nós viemos de lá Eu estava com 6 anos E vi residir No município Que aqui não era Itararé Era fazenda de São Pedro Então nós chegamos E fomos para o município Da fazenda de São Pedro E Residimos Mais de uns 20 anos Lutando a nossa vida No município Desta cidadinha Que era muito pequena Essa cidade Representava Um bairro Porque era muito pequena Aqui tinha Coronel Jordão Que morava Para baixo da Da matriz Que hoje é matriz Naquele tempo Era Era uma igreja Chamada Nossa Senhora da Conceição Que hoje Está sendo Uma padroeira Da nossa cidade Eu morava no sítio Mas vinha com meu pai Sempre para a cidade Que era uma cidadinha Para fazer muitas compras Para o movimento No sítio Que nós residíamos E quando Eu tinha Já oito anos Foi em 1932 Em 1930 O Getúlio Vargas Fez uma revolta No Rio Grande do Sul Para atacar O nosso Estado de São Paulo Mas aí ele viu Que não dava Ele afastou-se Em 1932 Ele veio com as tropas Reunido com tudo O Paraná E Minas Gerais E todos esses estados Do Paraná Ele veio com as forças armadas E atacou o estado de São Paulo Os paulistas Para Entrar no Entrar nos poderes Comandando Que era a nossa capital Rio de Janeiro Que era a capital Do Brasil Ele lutou Até o final Do seu poder E essa guerra Não demorou Muito Demorou Nem um ano Não foi Aí ele venceu E foi Para o Rio de Janeiro Passou aqui Aqui Na fazenda de São Pedro A Maria Fumaça Que era o trem Que corria Nessas linhas aqui Ele foi para o Rio de Janeiro Comandar Comandar O Brasil E lá no Rio de Janeiro Ele comandou 20 anos Nesses 20 anos Ele Pôs todas as leis Que precisava No comando Desse governo Getúlio Vargas Aí ele estava Comandando Ele tinha Um político Contra ele Que era o falecido Carlos Lacerda Que isso aí Não é tudo Que conheceram Esse político E ele Esse político Estava prejudicando Ele No mandato Daquele Desse nosso país Aí ele Resolveu Se vingar Porque tinha Um homem de cor Que hoje Não pode nem falar Porque Se falar Dizem que a gente Às vezes é processado De chamar uma pessoa De negro De preto Mas esse Moreno lá Era Um lavador de mula Dele Chamava Gregório E quando ele Foi pelo poder Ele deu Uma patente Para esse Gregório Ficou Tenente Gregório E nesse Comando Dos 20 anos A política Foi se agravando Contra ele Ele resolveu Se vingar Com Com esse Político Carlos Lacerda Estava Na praça Do Rio de Janeiro Estava O ministro Da Maria E esse Carlos Lacerda Conversando Aquele tempo A eleis Era armada E ele Mandou O Esse Moreno Que era Tenente Gregório Matar O Carlos Lacerda E ele Foi Se enganou Porque os dois Estavam juntos Quase igual E ele Atirou Errado Matou O Ministro Da Maria Aí Nesse Momento Virou As Forças Da Maria Contra O Getúlio Vargas Que era O governo Nosso Do Brasil E o Getúlio Quando viu Que ia haver Uma guerra Civil Ele Escreveu Uma carta Dizendo Eu vou Me suicidar Para não Ver correr Sangue Dos meus Próprios Amigos Brasileiros Meus Irmãos Aí Ele Entrou No palácio Dele Lá no quarto E se Matou Essa é a passagem Do Getúlio Vargas Que aconteceu Na vida dele Aí Esse país Virou Político Daí Como está agora Comandando Pelas Forças Políticas De tudo Que é partido Então Essa é a história Que eu estou contando Do Getúlio Falecido Getúlio Vargas Então é isso aí Que a gente tem Recordação Francisco Antônio De Araújo